Contratei o Intercept pra fazer a minha campanha, é isso mesmo que vocês entenderam. Eu nunca arrecadei tanto numa vaquinha eleitoral, em nenhuma eleição. Agora que o Intercept tá me ajudando, tamo batendo recorde. E você vai entender isso aí logo depois, claro, que você depilar inteiramente o botão de se inscrever no canal, o sininho pra você receber as notificações e entrar na vaquinha.apoi.org.com. Muito bem, o Intercept fez uma matéria dizendo que eu me exponho ao ridículo, o que de fato eu faço, olha, o Intercept falando a verdade, pelo menos alguma vez na vida, até relógio quebrado acerta o horário, prometendo, né, metas de correr de velotrol, de depilar a perna. E mais do que isso, diz que desafio de depilar a perna é um espetáculo horroroso que tinha na televisão, que a tiazinha ia lá e depilava a perna de homem. Eu nunca vi isso, tá, quando eu era muito criança, quando eu tinha tiazinha, via alguma coisa, lembro alguma coisa de tiazinha, vai tiazinha, não sei o quê, mas não lembro, nunca vi o programa de depilar a perna. Mas falaram que isso é extremamente machista e misógino, né, assim, um negócio bizarro, né, eu coloquei uma meta de arrecadação, e aí um desafio, né, leve, engraçado, né, só pras pessoas olharem e rirem de mim. Porque eu sou uma pessoa que, na minha vida pessoal, eu não me levo a sério, não levo as outras pessoas a sério, porque tem coisas na vida que você precisa levar com leveza, senão você vai viver uma vida triste e miserável, como daqueles que vivem chorando e rangendo os dentes contra mim, assim como é o caso desse pessoal do Intercept, que dá pra ver, dá pra sentir, lendo a matéria, a quantidade de ódio que o sujeito tava destilando, o quanto o sujeito tava pistola na minha vaquinha, sendo uma das maiores do país, com um dos maiores números de apoiadores, e do fato de eu não utilizar o fundo eleitoral. Não utilizo o fundo eleitoral, e eles têm isso como um demérito, né, não certo, né, o país só não é desenvolvido, porque o Kim Kataguiri não usa o fundo eleitoral, né, ah, o Kim Kataguiri é um golpista, que tem um fundo eleitoral pra usar, mas prefere saquear os seus seguidores, que vão lá voluntariamente dar as suas doações, meu Deus do céu, como é um monstro esse Kim Kataguiri, ele vai destruir o país fazendo vaquinha, dança de TikTok, respondendo pergunta com gás hélio, jogando LOL, meu Deus do céu, Kim Kataguiri, pare com isso agora, imediatamente, use fundão. É assim, um negócio patético. Primeiro assim, o que tem de machista e misógino, né, um homem lá e depilar a perna? Tem um monte de homem que depila tudo, depila a perna, depila a sovaco e tal, eu nunca me depilei porque eu não quero me depilar, e tá tudo bem, é sobre isso. Cada um é feliz da maneira como acha, né, e eu não acredito que seria feliz se eu tivesse que me depilar sempre, mas tem pessoas que são felizes assim, que preferem não ter pelos, e tudo bem, né, beleza, tal, e aí, que mulher tá sendo oprimida pelo fato de eu depilar as minhas pernas pra uma vaquinha de campanha, né, que mulher tá sendo ofendida por causa de... Assim, é um negócio tão patético, essa gente vive numa bolha, não conhece nada de Brasil real, não conhece nada, assim, se você for lá na favela, perguntar, você acha que é machista e misógino, né, um homem depilar a perna pra não utilizar o seu dinheiro, tirado a força de você pra fazer campanha eleitoral? Com certeza você vai falar, não, é muito machista, é muito misógino, eu prefiro que levem o meu dinheiro embora, e o sujeito vai lá pagar um monte de santinho de cama eleitoral, hein, por aí vai. Assim, gente, ridículo, desde que, desde que o Intercept divulgou, né, a minha vaquinha, já arrecadei aí 4 mil reais, enquanto eu falo a arrecadação vai subindo. Eu fico muito triste com a notícia aberta! Eu fico muito triste com a notícia aberta! Muito obrigado, Intercept, aliás, é, posso até colocar, né, como um próximo desafio, talvez isso seja muito pesado, talvez isso, assim, possa acabar comigo, né, e eu posso retirar a candidatura nesse próximo desafio, mas talvez a gente pode colocar como próxima meta de campanha, ler uma notícia do Intercept. É um negócio pesado, fazer uma live, né, vai ter que ser uma live num site obscuro, da Deep Web, né, porque é uma coisa muito dura, muito pesada, muito obscena, mas eu tô disposto a fazer esse sacrifício pra não utilizar o fundo eleitoral. Muito obrigado, Intercept, eu amo vocês de coração. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!